Oiê! Bora lá aprender a fazer esse feijão com pé de porco cremoso, saboroso, eita e cheio de tempero e vou usar um ingrediente que muita gente joga fora e a partir de hoje você não vai mais jogar fora, combinado? Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Uzi Leonel e você tá aqui em casa comigo. E eu já vou começar dando uma ferventada nesse pé de porco. Vamos lá, vou abrir e nós vamos ferventar esse pezinho de porco. Deixa eu pegar minha panela e levar pra lá. Pronto, vamos colocar. Pegou fervura isso daqui, gente, eu vou deixar 10 minutinhos só, jogo rápido. Já vou colocar uma folhinha de louro que eu gosto de dar uma saborizada já nessa água, mas é rapidinho, nem vou colocar na pressão, tá? Ferveu 10 minutinhos, agora vamos esperar. Já tá no ponto, por que eu gosto de dar uma ferventada? Que tira um pouquinho dessa gordura, tá vendo? Olha aqui como é que fica. Então, por isso que eu gosto dessa ferventada. Vamos lá escorrer, será que eu consigo segurar aqui? Consigo! Já escorri, já lavei a panela e eu coloquei banha de porco aqui. Se você não tiver banha, pode fazer com o que tá acostumado, tá bom? Pode fazer com óleo, com azeite, mas como eu sempre tenho banha aqui em casa, eu vou fazer com banha. Já vou colocar o alho, espero esquentar um pouquinho e já vou colocar o alho. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, deixa o like, como dá, dá tempo, hein? Já esquentou, vamos colocar o alho. Fritar o nosso alhozinho, para ficar bem cheirosinho. Fritar o nosso alhozinho, para ficar bem cheirosinho. Vamos colocar agora o pé, e o pezinho de porco. Já vou colocar sal. Sal. Já vamos dar sabor aqui para esse pezinho. Aqui, pimentinha do reino. Isso, deixa ele fritando um pouco e eu vou falar para vocês qual que é o ingrediente que muita gente joga fora. Se você não joga, parabéns, porque não precisa jogar fora, que dá para fazer muita coisa com isso aqui. É o corinho do bacon, gente. Olha aqui, o corinho do bacon. Sabe quando você tira aquele couro do bacon e joga fora? Não faz mais isso. Guarda, eu congelo. Eu vou tirando o bacon, eu congelo tudo. Isso aqui dá para você fazer caldo de bacon. Inclusive, eu quero ensinar aqui no canal. Eu vi o Rodrigo Mocotó fazendo e achei sensacional o que ele faz com esse corinho. Ele faz mesmo o caldo do bacon. Vou ensinar vocês aqui no canal. E traz muito sabor, porque vai soltar todo aquele sabor do defumado. Entendeu? Então, nada de jogar fora. Fica muito gostoso aqui no feijão. Já vou colocar ele aqui. Para já soltar o sabor. Vamos colocar agora a cebola. Está bem picadinha. Bem picadinha. Páprica, eu estou usando a picante, mas usa da sua preferência. E para quem não sabe, eu sempre falo aqui, mas tem gente que não sabe e é bom eu falar sempre. Páprica é o pimentão vermelho, gente. Tá? Desidratado. Aqui, tempero baiano. A receita completa está aqui embaixo na descrição do vídeo, com toda a quantidade que eu estou usando. E açafrão. Cúrcuma. Açafrão da terra. Vamos colocar esse açafrão. Olha o tanto de sabor que já tem aqui nessa panela. Vamos dar uma refogada por cinco minutinhos, para depois a gente tampar a panela. Deixa aqui uns cinco minutinhos sepogando. Pronto. Vou colocar a pimenta dedo de moça. Só uma sugestão. Se você não gostar, gente, não precisa colocar, tá? O que eu falo sempre? Que não pode faltar de verdade? Alho e cebola. Isso não pode. Duas folhinhas de louro, para dar sabor. Vou colocar água. Tampar a panela. Vou já colocar aqui. Colocar toda a quantidade de água aqui. Hora de provar, né? Vamos dar uma provadinha nesse sal? Vamos dar uma provadinha. Ver se tá bom. O que você acha? Não tá bom. Nossa, a pimenta tá, gente. Pensa que tá apimentado. Ai, é pimenta, gente! Vamos colocar sal. Já tem muita pimenta. Equipe aqui hoje vai fartar com esse sabor de pimenta aqui. Pronto. Então vamos tampar agora. Pegou pressão. Eu vou abaixar o fogo. Nossa, na primeira, gente. Eu tô de parabéns. Pegou pressão. Vou abaixar o fogo e deixar por 15 minutos. E depois a gente continua. Pronto. Já saiu a pressão. E aí? Notaram alguma coisa diferente em mim? Olha bem. Meus olhos continuam os mesmos. Mas o que eu troquei de roupa? Fui abrir isso aqui e simplesmente sujei toda a minha roupa a hora que eu fui abrir. Entendeu? Tive que trocar, mas procurei colocar uma camisetinha rosa. Vamos lá pra receita, gente. Olha aqui. Que lindeza que já tá. Agora vamos colocar o feijão. Deixa eu acender. Vamos colocar o feijão. Já vou colocar mais um pouco de água, porque vai faltar. Eu gosto bastante caldinho pra eu comer com arroz. Já vou fazer um arroz agora, gente, pra eu comer. Agora. Vou provar novamente o sal, porque como eu coloquei água, deve tá faltando sal. Então vamos provar de novo. Eita que eu já fiz sujeira aqui no balcão. Vamos provar. Tem que corrigir. Vamos corrigir. O pimento eu acho que eu não vou colocar, né, gente? Senão eu vou apanhar aqui de todo mundo. Agora eu vou deixar por mais 25 minutos. Tá bom? Vou tampar. Pegou a pressão. Abaixa o fogo. 25 minutos. Enquanto o nosso feijão... Eu até mudei de boca aqui. E enquanto ele tá cozinhando, eu vou ensinar vocês a fazer uma farofinha aqui com manteiga, farinha panko. Se não tiver farinha panko, a farinha panko é feita com pão de forma sem a casca. Eu já ensinei aqui no canal. Ela, ela é mais crocante. Os flocos dela são maiores e ela é mais crocante que as outras farinhas. Mas se não tiver, não tem problema. Faz com a de mandioca. Faz com a farinha flocada, a deusa também fica muito bom. Mas eu ensinei no canal. Vou deixar no final do vídeo pra vocês, tá bom? E o que que eu coloquei aqui? Manteiga. Vamos acender. A hora que esquentar, nós já vamos acrescentar o alho. Combina, não combina esse feijãozinho com essa farofinha em cima? Hum, eu ainda vou fazer arroz, gente. Vou fazer um arrozinho fresco. Nossa, eu amo esse pezinho de porco. E mais o saborzinho ali do corinho. Hum, é bom demais. A manteiga já derreteu. Vamos colocar o dentinho de alho. Deixar ele pegar uma corzinha. Deixa ele dourar, gente. Deixa ele dourar pra ficar mais pronunciado aqui o saborzinho do alho. Se você não quer o sabor do alho tão forte, que é mais suave, deixa tostar menos, entendeu? Deixa ele mais branquinho que não vai ficar tão pronunciado o sabor. Eu já vou colocar a farinha, porque eu ainda vou ficar depois mexendo e ele vai chegar no ponto que eu quero. Vamos colocar agora a farinha. Deixa eu mexer. Vamos mexendo agora. Vamos colocar o restante. Já vou colocar sal e pimenta do reino. Salzinho. Pimentinha do reino. Tardeu um pouquinho mais, né, gente? Faz de conta que não tá ardido isso aqui. Mas dá uma realçada quando você mistura o sal com a pimenta do reino. Ó, quase queimando aqui, gente. Tá conversando, ó. Quase queimou minha farinha aqui, ó. Ó, quase. Vou mexendo aqui agora. Jogo rápido, uns três minutinhos. Acho que nem precisa isso. Uns dois minutos e já tá pronta. Já tá no ponto. Vou desligar. Vou continuar mexendo aqui. Por ser inox, ela vai continuar quente. Então, vou mexer pra não queimar aqui. É uma farofa tão simples, gente. Mas vocês não têm noção do sabor que essa manteiga deixa aqui nessa farofa. É bom demais e muito crocante. Hum, que gostinho bom. Ó, tem que mexer pra não queimar, hein? E farofa, gente. Uma dica. Quando vocês forem guardar em algum pote, a farofa nunca guarda com ela quente ou morna. Tem que esperar esfriar, senão ela murcha. Então, muita calma. Espera esfriar. Já vou colocar a salsinha. Ó, que linda que ficou. Vou mexer mais um pouquinho que essa panela retém o calor aqui. Tá pronta, gente. Agora é só esperar o feijãozinho. Pra gente comer essa perdição aqui. Já abri a panela. Ficou lindo, lindo, lindo. Já mudei tudo aqui. Essa aqui foi pra cá, essa daqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não deixei o meu feijão de molho. Pensa no feijão duro. Mas duro. Demorou, hein, gente? Fiquei mais ou menos uns 40 minutos aqui cozinhando esse feijão. E o que eu quero falar pra você? Ah, Wilson, o meu feijão eu deixo de molho. São 20 minutinhos, meu feijão tá pronto. O que que você vai ter que fazer? Cozinhar esse pé de porco por mais ou menos 40 minutos. Você pega, que nem eu ensino aqui pra vocês. Deixa eu pegar. Vamos fazer o que eu sempre falo pra vocês. Pega aqui a colher. Pega essa faquinha e espeta pra saber se esse pezinho tá macio. Entendeu? Então, se o seu feijão, deixei de molho, então primeiro você vai cozinhar esse pé. Senão, gente, vai derreter todo o seu feijão se você colocar no mesmo tempo que eu coloquei aqui. Combinado? Depois vocês vão brigar comigo. Então, agora eu vou desligar. Colocar salsinha e cebolinha. Eu amo com isso aqui. Se você gosta de coentro, agora é o momento dele entrar. Hum, que negócio bom. Que negócio bom. Pera que eu vou pegar uma concha agora. Vou desligar. Já peguei uma concha. Ai, que delícia. Tem uns ossinhos aqui que estão até soltando, gente. Soltando. Nossa, que delícia isso. Ai, que perdição. Tenho vontade de encher de pimenta aqui, gente. Colocar mais pimenta aqui ainda. Eu vou pegar aquela colher. Pera que eu vou pegar uma colher pra comer isso aí. Vou pegar agora essa colher. Vou colocar essa farofinha aqui em cima. Mas antes de eu comer, se você ainda não é inscrito no canal, já desce e faz sua inscrição. Mereço, sua inscrição. Mereço. Pensa bem, um feijão desse, um pé de porco, corinho de bacon. Mereço, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu respondo. Segue também nas redes sociais, TikTok, Instagram. Combinado? Vou comer, mas primeiro eu vou pegar essa colher aqui. Primeiro eu vou comer esse caldinho com essa colher. Tá quente, hein? Tá quente. Hum! Ai, mais um pouquinho. Hum! Gente, que negócio bom. Meu Deus, como eu gosto disso. Agora eu vou comer esse corinho do bacon. Pera que eu vou comer tudo agora. Pera que eu vou comer esse corinho, hein? Com essa farofa, com a crocância, gente, é bom demais. Mas essa farofa com essa manteiga, ela é tão simples e como pode ser tão saborosa. Tem que fazer essa farofa. Nossa, que delícia que tá isso. Olha aqui, desmanchando. Vem comigo, ó. Ó. Desmanchando, soltando o docinho. Eu já vou comer logo com um pedaço de ossinho, que eu gosto com esse ossinho aqui, gente. Vou comer. Tá quente, vou esperar um pouquinho. Espera, que eu vou queimar minha boca. Espera, espera. Depois vocês dão risada, né? Porque eles gravam, colocam lá no finalzinho. Tão gostando dos erros de gravação? Conta aqui pra mim. Tão gostando? Hã? Porque agora eu não posso mais dar bobeira. Vocês não têm noção. Minha vida mudou aqui. Deixa eu provar. Vamos tirar o ossinho agora com classe. Como é que eu vou tirar esse raio desse ossinho com classe? Vamos lá. Não ficou muito com classe, né, gente? Ó, beijo, beijo. Vou continuar comendo essa delícia. Tá bom demais. Bom, bom demais. Você não tem noção do quanto tá bom. Ó, beijo, beijo. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Vou colocar água agora. Deixa eu falar que minha boca entortou agora. Vem em cima. Vou lá, dô. Vai. O que que é? Tá, meu dedo. O que que é? O que você perdeu aqui? E eu já vou começar? E eu já vou começar?